A figura abaixo representa o gráfico da função definida por y igual a menos x ao quadrado mais bx. Sendo b o número inteiro. O valor de b é igual a? Bom, a gente já sabe que esse ponto 2 é raiz e aqui também é raiz. A partir desse cálculo a gente conseguir achar a resposta que ele está pedindo. Mas a gente pode fazer assim, a gente tem os vértices 1 e 1, então o que a gente faz? x vértice é igual a menos b sobre 2a, x vértice é 1, menos b, no caso b eu quero descobrir, 2 vezes o a. O a aqui é menos 1, então vezes menos 1. Então 1 é igual a menos b sobre menos 2, logo 1 é igual a b sobre 2, esse 2 multiplica 1, fica b igual a 2. Questão fácil e rápido, mole de se resolver. E se você não é inscrito, se você não é inscrito, esteja se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos, bem como já vem com voadora de like, para ajudar o vídeo a crescer cada vez mais. Não esqueça de comentar, dar uma sugestão de vídeo ou um cálculo, melhor uma sugestão de cálculo desse vídeo, ok? E ao final, esteja compartilhando nas suas redes sociais, não perde o foco e vem comigo. Em um determinado dia, a temperatura de uma região variou segundo a função tx igual x ao quadrado menos 5x mais 16, onde t é medido em graus Celsius e x em horas, com x entre 0 e 6. Nesse período, a temperatura mínima ocorreu as... Olhando para o gráfico, a gente tem esse valor sendo tx e esse valor sendo x, que é o tempo, né? E aí, para a gente calcular, basta a gente encontrar o vértice de x, então x vértice menos b sobre 2a. Logo, o que a gente vai ter nesse caso? x vértice menos 5 sobre 2 vezes 1, que é o a, que vai dar 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, ou seja, 2 horas e 30 minutos. E aí, a gente tem essa resposta tranquilamente, fácil, moleza, ok? E espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, tá certo? Conheça a minha plataforma de cursos, matematicapassapasso.com.br. E não esqueça de se inscrever e ver mais vídeos relacionados a esses assuntos. Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu! Tamo junto!